Olá, gente! Estou vindo aqui pra informar que finalmente, finalmente, finalmente eu assisti o filme e hoje eu quero voltar sozinho. E vou confessar pra vocês, eu nunca chorei tanto num filme na minha vida. 15 minutos! Já abri o berreiro, comecei a chorar que nem uma criança. Não sei se era a TVM, porque no dia seguinte eu comecei a assistir o desenho da Disney da velha fera e eu também chorei pra caramba. Ai, a Bela tá presa. Ai, os talheres tão dançando. Olha o Garfinho dançando. Ai, não. Mas enfim, eu acho que talvez tenha um pouco de TVM, mas... Meu Deus, que filme lindo! Que filme maravilhoso, gente! Não tenho palavras. Até já vou avisando. Essa aqui não é uma resenha distanciada, tá bom? Vou tentar fazer uma resenha, falar um pouco sobre o filme e tal. Só que não vai ser distanciado, tá? De uma perspectiva cinematográfica, sei lá. Eu vou até tentar postar um texto no blog, mas... mais frio, assim. Pra começar, eu nunca vi um filme retratar tão bem uma pessoa cega. Nunca! Seja nacional, internacional... muito menos nacional, né? Muito menos. Assim, o filme... meus filmes favoritos é... já falei aqui no canal em algum momento aí... É Perfume de Mulher, que é a história do Coronel Slate, que é um militar aposentado que ficou cego e ele é retratado muito bem no filme. Muito bem retratado no Perfume de Mulher. Mas tem alguns estereótipos, né? Aquela coisa do cego que... que confia muito nos cheiros. O cego que tem meio que não sei se esse sentido, assim. Que tipo, isso meio que não existe. E os outros poucos personagens cegos que eu consigo me lembrar... Não retratam o cego de uma perspectiva realista. Eles retratam o cego da visão de quem enxerga, né? Que é aquela pessoa super legal, super sensível às outras coisas não visuais. Ou é o velho, ou é uma pessoa coitadinha. Sei lá, segue sempre algum estereótipo. E hoje eu quero voltar sozinho? Não! Ele... é a vida de uma pessoa cega. É a vida do menino lá, do protagonista. Vou contar um pouquinho a história. É uma história... meio que um conto de fadas, digamos assim. De adolescentes e escola e tudo mais. Mas o personagem principal é o Leonardo, que é o menino cego. Ele sempre foi cego. E ele tem a melhor amiga dele, que é a Giovanna. Que anda pra lá e pra cá com ele. E ajuda ele. E eles saem juntos e tal. Eles são super amigos. E ele tem todos os problemas que todo cego tem na escola, né? Você tem que levar a máquina de braile pra sala de aula. Você ser meio excluído da turma. Você não conseguir participar tanto das coisas. Você fica meio perdido nas festas. E tal. É normal, né? E é exatamente isso que retrata. E ele tá num momento muito deprê. Ele tá naquela fase que a gente começa a pensar o que vai ser da nossa vida. E começa a querer namorar e tal. E ele quer fazer intercâmbio porque ele quer fugir. Ele não quer mais aquela vida. Ele não gosta da escola dele. Ele não gosta do pessoal da escola. E ele quer fazer intercâmbio. Ele fala muitas vezes que ele nunca vai casar. Que ninguém nunca vai querer ele. Que nunca vai ter filho e tal. E aí entra toda a questão com os pais, né? Meu Deus, preciso falar que ódio. Que ódio daquela mãe do filme. Puta merda. Que raiva daquela mulher. Sério. Ela parece que trata o menino como se ele fosse de porcelana. Ele pede pra ir numa excursão da escola. Ela fala, não. Não. Eu tenho que ligar na escola pra saber como é que vai ser. Você vai fazer... Mãe, eu quero fazer intercâmbio. Não, não vai. Não vai de jeito nenhum nem pensar. Não sei o que. Mãe, eu vou voltar sozinha da escola. Não, não, não. De jeito nenhum. Meu Deus, que ódio dessa mulher. Para com isso. Deixa o menino ser feliz. Que saco. Até eu conversei sobre isso com a minha mãe. E ela concordou comigo. Que a mãe do filme é uma idiota. Não deixa o menino fazer nada. E tal. Porque eu realmente nunca tive isso pra mãe. A minha mãe sempre quis que eu fosse fazer as coisas. Sabe? Que eu fosse sair com meus amigos. E ir nas excursões da escola. E eu ia desde criança no acampamento da escola. E dane-se, sabe? Tudo bem. Você tem que dar uma conversadinha com o professor. Falar, olha, presta atenção, né? Se ela não sumiu. Se ela não sei lá. Mas nunca. Nunca tive nenhum problema. Bom, as coisas começam a mudar na vida do Leonardo. Quando entra um menino novo na escola. Que é o Gabriel. Todo mundo anda em cima do Gabriel. Todos os meninos querem ficar com o Gabriel. Porque ele é bonitinho. E ele é um garoto novo. E não sei o que. E aí o Gabriel acaba aqui. Na primeira cena que ele aparece. Ele senta na carteira. Atrás do Leonardo. Que é o menino cego. Que ninguém quer sentar lá. Porque ninguém é muito amigo do Leonardo. E ninguém tá afim de ficar ajudando ele. Tirando a amiga dele. O Giovanna. E o menino acaba sentando lá. E eles acabam fazendo um trabalho juntos. E acabam ficando amigos. E eles têm tudo a ver. E o que eu achei muito incrível. É assim. A ingenuidade do Gabriel. Ele chega e pergunta as coisas. Sabe? Ele fala. Vamos no cinema? E o Leonardo fica meio assim. Ah. Vamos. Vamos no cinema. Tá bom. Meio que assim. Cara. Você tá convidando um garoto cego pra ir no cinema. Ele é muito inocente. Assim. Sabe? Eu acho que. As pessoas assim. Me dão melhor. Sabe? Tem uma hora que eles vão ver um eclipse. E o Leonardo fala. Mas por que tanto carnaval por causa do eclipse? Qual é a graça do eclipse? E tal. E ele tem que explicar. E ele fala. Nossa cara. Eu nunca pensei nisso. Sabe? Qual é a graça do eclipse? Por que a gente faz tanto carnaval? Ver a lua sumir no céu? E ele explica pra amigo como é que funciona o eclipse. E tudo mais. E eles começam a ficar meio que inseparáveis. E aí. Entra uma outra história. Muita gente tá classificando esse filme como cinema LGBT. É. Lésbicas. Como é que é? Lésbicas. Gays. Bissexuais. E transexuais. Né? Porque começa a rolar um romance entre os dois meninos. Eu discordo. E eu já conversei com um amigo que também é cego. E ele discorda também. Esse filme é sobre a descoberta do mundo das pessoas. Da sexualidade. De uma pessoa cega. Ninguém também nunca parou pra pensar que pro ator que faz o Leonardo, o menino cego, deve ter sido muito mais difícil fazer, interpretar um cego, ele enxergando, e ele tá muito bem no filme, do que fazer cenas de beijo gay. Que tem duas cenas de beijo gay. Ele, vi uma entrevista com ele, ele disse que ele fez toda uma preparação e tal. E teve até uma vez que ele saiu na rua, pegou uma bengala, pôs um óculos escuros e saiu na rua, fingindo que era cego e enganou todo mundo. Eu acho que, né, essa é a questão principal pro ator do filme. Não achei que é sobre a homossexualidade. Eu acho que é sobre a descoberta da sexualidade de uma pessoa que não enxerga. Que é muito diferente. Porque você não vê, por exemplo, a beleza física. Você não consegue se sentir atraído pelo físico de uma pessoa, em primeiro lugar, né? Porque por mais que uma pessoa, seu amigo, sei lá, diga que a pessoa X é bonita, você não vai conseguir aprender essa beleza física, né? E eu acho que a sexualidade tá muito aí, esse negócio de você ser hétero, você ser homossexual, sei lá, eu acho que tá muito aí nessa questão física. Acho que se é uma atração mais de pessoa pra pessoa, tanto faz ser homem e ser mulher, certo? Tem umas cenas muito bonitas, assim, dos dois meninos. O filme é muito fofo, delicado, assim, não tem nada de divulgar dessa coisa, de Oh, Deus, bicha, sabe? Não tem, sabe? É uma questão de sentimento, é uma questão de amor mesmo. É um filme super romântico, sabe? Super bonitinho. E eu acho que essa coisa do cego achar que não vai achar, nunca vai achar ninguém, nunca ninguém vai querer me querer, não sei o quê, principalmente uma pessoa vidente, né, que enxerga. Porque tem aquele estereótipo que o ceguinho tem que ficar com a ceguinha, e a ceguinha com o ceguinho, e isso aí, né? Sei lá, pra mim, tanto faz. Eu acho que se eu me identificar com uma pessoa, tanto faz se a pessoa enxerga ou não, sei lá, né? A relação vai ser diferente, mas, enfim, dela mesma são pessoas, certo? Claro que você vai se identificar em algumas questões, mas com uma pessoa que não enxerga. Mas pode ser que você se identifique nas questões que têm a ver com a visão e tal, dia a dia, lá, 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 mas você não tem nada a ver de personalidade com a pessoa. E você tem muito mais a ver com uma pessoa que enxerga. Ou não, né? Não sei. E quando a gente é adolescente, a gente sempre fica se encaixando, assim, né, que antes, sei lá, dos 13, 14 anos, tá todo mundo berrando, se pegando e não sei o que, e você tá lá, né, só olhando. Ou não. E vamos combinar que não é muito sexy ser cego, né, ser deficiente. As pessoas veem a gente como uma coisa meio assexuada, assim, né? O que não é verdade, não é verdade, pelo amor de Deus, não é verdade. Até, não sei se todo mundo já ouviu essa lenda que diz que cego é bom de cama. Pra pensar. Mas, eu acho que, sabe, o negócio é paciência. Até eu tenho, eu penso muito nisso, assim. Quando você não enxerga, é, você, é mais difícil você se sentir atraído por uma pessoa, até por causa dessa coisa que eu já falei da aparência. É que a primeira coisa que você se sente atraído por uma pessoa, querendo ou não, é a aparência, né? Você olha pra uma pessoa e você acha ela bonita, você acha ela feia, você acha que ela tem cara de uma pessoa legal, não sei. Depois você vai conhecer a pessoa e tal. E o cego é mais complicado, a gente é mais desconfiado, a gente não tem essa referência da aparência e tal. Então, não tem aquela coisa de, ah, eu vou ficar com o menininho bonitinho da escola e pronto. Que é exatamente isso que acontece quando a gente tem 14, 13, 14 anos. Vamos combinar, né? Então, ao mesmo tempo que tem esse lado ruim de você ficar meio que só olhando, é mais complicado essa possibilidade de você ficar com uma pessoa só porque você gosta dela, porque você acha ela bonita, você se sente atraído por ela. É um pouco mais complicado. Mas, em compensação, as pessoas, a maioria das pessoas, não se aproveitam de você. Não vão chegar em você, ah, nossa, eu acho ela bonita, eu vou pegar ela e vou largar, sabe? É o que aconteceu comigo. E o filme retrata muito, muito, muito bem isso. Muito. O filme tem uma questão de reflexão sobre a sexualidade, né? Até que ponto a questão de você enxergar tem a ver, o físico, o visual, tem a ver com o preconceito contra a homossexualidade, né? Eu acho que tem uma reflexão maior a partir daí. Mas eu acho que a história é sobre um garoto cego descobrindo a sexualidade e como se relacionar com as pessoas e o mundo e a escola e tal. Qual a ênfase na sexualidade, né? E eu acho também que a gente tinha que investir mais, as pessoas que criam, que escrevem, que fazem teatro, fazem cinema, tinham que escrever mais histórias sobre as pessoas com deficiência. Até esse amigo com quem eu conversei, a respeito do filme, ele tava falando que é a mesma coisa com os negros. Por exemplo, até no passado recente, um ator negro, por exemplo, só podia fazer papel de negro, de empregada, de uma pessoa pobre que vive na favela. Aquela coisa bem estereótipo, bem racista, bem preconceitoso. E hoje, você vê, tem uma das novelas que tá passando agora, que é a Thais Araújo, que é uma atriz negra, super bonitona e tal. Tá fazendo papel de uma jornalista. Tipo, ela ser negra não faz diferença nenhuma. E eu acho que a gente tem que chegar nesse ponto com as pessoas com deficiência também. Não é? Por que não? Por que o cego tem que fazer sempre papel do ceguinho retardado? Né? Por que o cego tem que ser... O cego pode ser gay? Por que não? É uma questão de sexualidade. Ele pode gostar de homem, pode gostar de mulher. Ele pode ser uma pessoa honesta, pode não ser. Né? Ele pode gostar de música, pode não gostar de música. Ele pode ser louco e gostar de ler, que nem eu. Eu enxergo, mas eu gosto de ler. Né? Eu acho que tem que quebrar esses estereótipos. E eu acho que a gente precisa fazer um processo. Por quê? Você vê, precisou de muito filme com negra empregada, com negro pobre, pra gente chegar no nível Thaís Araújo, jornalista. Certo? Precisa quebrar esse estereótipo. A gente precisa produzir material cultural, filme, livro, peça, o que quiser, sobre pessoas com deficiência. Qualquer deficiência. Visual, auditiva, física. Né? Vamos combinar. Então, gente, pra resumir, hoje eu quero voltar sozinha em um filme lindo, maravilhoso. Incrível, o filme é incrivelmente simples. É uma história totalmente besta, de dois adolescentes, totalmente clichê. Podia ser um filme da Disney, daqueles de adolescente que... Ai, eu gosto da minha amiguinha, mas aí tem muitos rolos, muitos rolês, muitas tretas. E aí a gente fica junto no fim. É essa a história, basicamente. Só que, com dois gays, dois meninos, não, um menino e uma menina, e um menino cego. E eu acho que isso atinge muito o público, essa história tradicional do conto de fadas e tal, pra mostrar que a gente vive os mesmos dramas que todo mundo. Qualquer pessoa. O filme foi enviado pro Oscar, pra ser analisado como uma indicação pra filme estrangeiro do Brasil, né? Duvido que entre, porque o filme é lindo, é perfeito, é maravilhoso, simples e lindo, perfeito. Mas, eu acho que não tá a nível de Oscar. Eu não sei. Eu não entendo tanto assim de cinema, mas eu acho que... Não sei se vai dar pro Oscar. Mas, com certeza, é o meu filme do ano de 2014. Beleza, gente, então é isso. Curtam o vídeo, é muito importante pra mim, ajuda na divulgação. Se inscrevam no canal, que vai ter bem mais coisas pra vocês assistirem. E, galera, assistam o filme. É muito bom. Sério, todo mundo tem que assistir esse filme. Pra parar de mimimi, de preconceito. Tanto com deficientes, quanto com homossexuais. Beleza? Todo mundo assiste. Cego, vidente, heterossexual, homossexual, religioso que não gosta de gay. Todo mundo tem que assistir, tá? Quem não tem nada a ver com isso também. O filme é muito bom. O link tá aqui embaixo, na descrição, porque ele foi baseado num curta-metragem que foi pro YouTube. E o filme tá no YouTube também. Junto com o link da página do Facebook, pra vocês entrarem e curtirem, pra acompanhar pelo Face. E o link do meu blog, pra vocês acompanharem os textos que eu posto lá, tem mais ou menos a ver com o canal. Ok? Então tá gente, beijo e até a próxima.